O que é que tu tá pensando? Que história é essa de fila? Em mulher minha ninguém bota nem o olho nem a mão. Tu lembra de Jonga? Meiro de próspera lavoura. Se esqueceu que o homem perdeu a lavoura e o uso da mão direita e só escapou da morte por culpa do médico da Santa Casa. E sabe só por quê? Tão somente porque puxou conversa com Celina quando tava comigo. Eu quero saber quem são os safados que tão de olho na minha mulher. Calma, capitão, calma. Calma, coisa nenhuma. Eu sou macho. Não quero ser corno nem pro pensamento. Me entrega essa tal de lista. Eu quero saber quem é que se atreve. Calma, capitão, calma. Não tem lixa nenhuma. Eu só quis valorizar a boniteza da moça. Dona Veneranda, fique sabendo que o que é meu ninguém bota a mão. E tem mais pro arca que é bom que tu aprenda. Quem decide trocar sou eu. Só quando eu me farto é que faço negócio. Trato de se acalmar, capitão. Então, em vez de ficar nervoso, pense. Pense na moleca de que eu falei. É papa fina. Agora, se não estiver interessado, já que está de tão mau humor, eu posso oferecer pro pessoal dos Guedes. Que guedes? Que guedes? Vamos fazer negócio. Vê aí quanto vale a menina. A gente acerta. E quanto a esse escorno todo dessa cidade, avise que ninguém se atreva a olhar pra Tereza. Porque seja quem for, tenha o cargo que tiver, vai ter que se ver com o capitão justo. E se existir essa tal de lista, eu vou pegar um por um. Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de dia por dia, dia Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor, mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor. Oi, quer saber de uma coisa para dizer com franqueza De um ditado que dizia Que beleza não põe mesa Eu não sou o inventor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo o nosso senhor Como vai, Emiliano Guedes? Desculpe tê-lo feito esperar. Eu é que peço desculpas por ter vindo sem descanso. Eu já devia estar em casa, mas sabe como é o Chico, os comentários? Parece que o capitão justo teve uma briga lá no castelo de Veneranda. E por quê? Talvez você não saiba, mas de uns tempos para cá o capitão justo arranjou aí uma menina nova, uma moleca nova, linda de morrer, a cidade inteira, torriçada por ela. Mas aí vem a Veneranda e tem a ousadia de procurar a troca da Tereza Batista, que esse aqui é o nome da menina, por uma outra moleca que ela arranjou. Foi a conta. O capitão justo virou um bicho, virou louça. E é tão interessante assim essa moleca? É. Chego nesse lugar Deixo o mundo adormecer Deixo a alegria entrar Fico perto de você Minha menina Se a vida é o fim Doutor Emiliano É uma honra recebê-lo aqui na minha casa. Capitão, eu estou atrasado, eu só passei pela sua casa porque recebi o seu recado. Já partou as vacas? As melhores. Pode ficar tranquilo. Tereza? Tereza, providencie rápido, um café bem forte e água. Traga na bandeja que é pro doutor Emiliano. Não se incomode, capitão justo. Incomodar? É um prazer. É uma pena que o senhor não queira apiar. Mas a respeito do gado, fique tranquilo. Eu comprei magro, doente, perrengue. Botei no pasto, cuidei como se fosse pra mim, agora tá aí as suas ordens. Tá à sua disposição. O senhor pode ver quando quiser. aceito a água. Não vou desprezar o café, mas vai ficar pra outro dia. Quem é a moça? É uma pobre menina. Afilhada. Perdeu o pai e a mãe, eu tenho que cuidar dela. Coitada. Eu volto outro dia pra ver as vacas. Estou à sua espera, doutor Emiliano. O senhor sabe que a minha casa é sua e o meu tempo é todo seu. Até mais ver. Até mais ver. Tereza? Para o quarto. Vamos já para o quarto. Fique tranquilo, doutor Emiliano. Eu vou e verifico tudo. Quando é que o doutor está pensando em partir? Eu vou ver uma partida de gado com o capitão Justo, não é? Dependendo das coisas, eu vou embora amanhã mesmo. Esse lote de vacas que ele quer lhe vender, eu não sei se o doutor sabe, mas ele não conseguiu de maneira muito católica. Ele passou a perna num pobre coitado, cujos vaqueiros pegaram tifo, depois botou dois tostões na mão dele e segurou o gado. Quando o homem resolveu reclamar, ele botou o jagunço para pôr o homem a correr. É, dos anjos, os negócios de capitão Justo sempre foram muito escuros, não é? Mas o que está me interessando lá é uma moleca, é uma menina que eu vi muito especial, Tereza. Tereza Batista. Tereza Batista. Quem não sabe? Quem não sabe? É uma pena, uma coisinha daquela na mão do capitão Justo. É. Bem cuidada. E no carinho, a moleca viria a ser uma perfeição, um capricho de Deus. Mas capitão Justo é um animal de baixo instinto, incapaz de ver, de polir, de dar o verdadeiro valor a um bem que lhe coube até por injustiça da sorte. Enfim, o que fazer? A menina é dele. Ela é todinha sua. bonita e interessante. Faça bom proveito, capitão. Escuta aqui, moleca. Comigo é muito simples. Eu mando, tem que obedecer. Se não obedecer, apanha. Entendeu? Luga! Leve essa moleca lá pra cima. Põe água e acende o candeeiro. Vai. E leva a taca de couro também. Não vai ter problema nenhum. As mulheres da sociedade não conhecem as mulheres dos castelos nem do Maciel. É só as asavem bem bonitinha, bem arrumadinha, sem aquela fantasia dela de quenga, que não vai ter o menor problema. E depois, gente, a gente vai num horário que não vai ter muito movimento. E por via das dúvidas, meus dois amigos aqui sentam bem pertinho de mim. Qualquer problema que tem, a gente se junta e vira uma turma só. Aí, Neko, nosso amiguinho aqui de bobo não tem nada, não. Olha só. Agora só quero ver com que cara você vai entrar no Café de Paris com o Zazá Bico Doce a tirar cola. o Capitão está se divertindo. Parece que é a moleca também. deu meia dúzia de grito. Agora, vez por outra, se ouve até a gargalhada dela. Sinal que está se divertindo. Chego nesse lugar, deixo o mundo adormecer. Deixo a alegria entrar. Fico perto de você. Minha menina, se a vida é ruim. Por favor, no trem miliano, entre. A casa é sua. Obrigado, Capitão. Juros. Por favor. Sente-se. Ali, por favor. Obrigado. E Dona Brígida, Capitão? Desde a morte de minha falecida ficou de juízo mole. Se entregou ao desgosto. Não liga pra nada. Mantenho por caridade. Quem diria, hein, Capitão, justo? Uma senhora tão distinta. Obrigado, minha filha. Catão, antes de ir embora, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor não gostaria de juntar o lote a esta novilha que tem em casa? Se quer, faça o preço. O seu preço é o meu. Novilha em casa? Qual, doutor? A menina. A sua criada. Eu estou precisando de empregada lá na fazenda. É uma protegida minha, doutor. Órfã de pai e mãe que me entregaram pra criar. Eu não posso dispor. Se pudesse, seria a sua. Me desculpe, mas eu não vou poder lhe servir. Não se fala mais nisso. Mande as vacas. Até mais ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você está gostando do sorvete? Uma delícia. O Milo queria que acabasse nunca. É tão chique aqui. Tão gostoso. E tem tanta gente bonita. De toda essa gente, Ana, o mais bonito é você. Não me venha com esses dengues que eu acredito. Pode acreditar. Você é a coisa mais gostosa que tem no cardápio, sabia? Pérola, nós estamos com um problema para a ilha e a ilha. O mar está agitadíssimo. Você enjoa fácil. É melhor não irmos. Ah. Oh, mãe, nós vamos ou não vamos? Ué, eu estou pronta. Eu só estou esperando com o seu pai. Por mim, não. Vamos. Ah, então vamos indo rápido. Vamos dar uma volta pela Rochile e aproveitar e tomar um sorvete no café que parece. Dos Ângeles, amanhã cedo eu já vou parar a Caju, viu? Deixei tudo acertado. Veja que Marcos Lemos não se esqueça de amanhã, sem falta, pagar Capitão Justo, viu? E aí? Como é que foi aquele outro negócio com o Capitão Justo? Não quis abrir mão da menina, sabe? Sei lá. Sei lá, dos Ângeles, eu também não venderia, sabe? Vai lá, vai. Eu tenho a impressão que aquela moleque ainda vai ser minha. É uma questão de capricho. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Mãe, aquele lá não é Daniel Guedes Fialho, filho de Dona Beatriz? É Aquele é o safado do Daniel Guedes Fialho Mas, mas o que que tá acontecendo? Não fala alto, Zaza Aqui é um lugar de sociedade, Zaza Fica mal uma mulher ficar sozinha aqui, vai? Me abraça, vai? Mas, e o Daniel? Mas se foi ele que pediu que eu tomasse conta de você, Zaza Marcelo, ia tá com o Zaza? Tá lá, rapaz Agora tô achando, é muito difícil a Pérola acreditar nessa história, viu? Em todo caso, quanto mais confusão a gente criar, melhor Meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Com tantas Se faça de bêbado, rapaz Finja que tá completamente embriagado Eu vou lhe levando embora, sem ele carregando Bêbado de sorvete É Bêbado não sabe o que faz É isso Vamos lá, se desarrume, venha Vambora Deixa, deixa, gazeta Mãe, eu não tinha percebido que o filho da dona Beatriz estava assim, tão bêbado. Essa juventude de hoje. É, mas com certeza pior mesmo vai ser a ressaca. Isso daí vai ter uma... uma ressaca brava. Finalmente. Ei. Eu já estava ficando preocupada. E o Daniel? Vai se encontrar com prostitutas na certa e só vai me chegar amanhã cedo e bêbado. Beatriz, me diga, por que que você me enviou esse bilhete exigindo que eu viesse? Por que, meu amor? Porque eu vou ter que ir pro interior. Eu vou ter que ir pra Cajazeiras visitar o meu marido. Minha obrigação de esposa, não é? Me obriguei a ter com aquele poeta de quinta categoria. Que se não fosse pela influência da minha família, pelo prestígio de minha família, ele não seria nem escrivão de polícia, quanto mais juiz de direito. Me diga, então, você vai ficar lá um mês inteiro? Nem por sonho. Você acha que eu aguento? Você não sabe o que é aquilo. Conversa de comadre, miséria de sertão. E ainda por cima tem que fazer olho torto, não é? Pra não enxergar a amante de Eustáquio. Mas não vamos falar mais desse porquê, não. Vamos pensar em nós dois. Vamos pensar no tempo que vamos ficar juntos. Olírio, nós temos que aproveitar essa noite, meu querido. Oh, Beatriz. Aleluia. Onde é isso? É assim, é assim, Belinha. É como todo ano. Beatriz vem da capital e é preciso que você saia daqui e vá pra casa que eu montei pra você na Rua do Beco. É preciso que você vá pra lá. E nada de comentários, hein? Eu fiz alguma coisa errada no ano passado? Não, não, não. Eu tô recomendando só como recomendar. É que minha mulher é prima dos Guedes. Eu não quero burburino. Eu não quero. Eu vou me mandar de Salvador, sabe? O que é, rapaz? Exatamente isso. Eu vou-me embora até as coisas enfriarem. Até a Zazá Bico Doce, a Velha Pérola começarem a sentir saudade do meu carinho, é isso. É, mas... Mas você vai pra onde? O que eu sou, Marcelo? Eu sou um bom moço, um bom menino. Vou com minha mãe pra Cajazeiros encontrar o meu pai. É isso que eu vou fazer. Até mais. Vamos nós, Neco. Mas quem foi que trancou essa porta? Mãe! Guilherme, você não disse que seu filho só vinha de madrugada? Daniel é um cão. E agora? O que é que eu faço, Beatriz? Olha, eu não posso me expor um escândalo. Afinal de contas, eu sou um professor da Faculdade de Medicina da Bahia. Olha, acalme-se, acalme-se, olha. Você, você sai pelos fundos e quando o Daniel entrar, você sai pelo jardim. Um momentinho, Daniel. Eu já vou abrir essa porta. Por que a senhora trancou a porta, mãe? É, é porque... É porque tinha um bando de bêbados e... de gentes e capoeira fazendo arruaça. Então, eu fiquei com medo e por isso eu tranquei. Oi, não fique afobadinho, não, viu? Pra tudo tem um jeito. Tá bom, me diga uma coisa. Amanhã eu vejo você na estação de trem. Sim, pode ir tranquilo. Porque pelo que eu conheço de meu filho, ele não vai se dar o trabalho de ver se despedir de mim. Vai com Deus, vai, meu santinho. Por onde é que eu saio? Por ali, meu santinho. Eu fui. Segura ele aí. Segura ele. Vou com a senhora amanhã visitar o velho, minha mãe. Você está falando sério? Mais sério do que nunca. Eu quero mudar de áries. Vou ajudá-la a enfrentar o verão nos cafundós. Onde o parque legisla o Duralex e o Dilex. E por que essa mudança assim tão repentina? Não façamos perguntas que não tem respostas, minha mãe. Queres ou não a minha companhia? É claro que sim. É que foi uma surpresa tão agradável. Que bom, minha mãe. Então, minha mãe. Eu vou lá em cima arrumar minhas coisas. Embarco contigo amanhã, mater. Não! Não! Não, por favor, capitão! Tem que obedecer! Tem que obedecer! Eu estou aqui morando, capitão! Capitão, não! Tem que obedecer! Não! Ai! Eu vou lá em cima, capitão! Não! Não! Eu vou lá em cima, capitão! Começou pra uma, acabou pra outra. É assim com todas. Um monstro arranjou outra pra chupar o sangue. E você? Você agora vai ter que ir pra zona pra mão da mula sem cabeça! Não! Não! Não é gente bronta, não! Não! Eu prefiro morrer! Eu prefiro morrer! Não! Eu prefiro morrer! Não! Eu prefiro morrer! A menina daquela menina gritando lá em cima! Deixa eu morrer por mim! Eu não quero mais puta, trabalha! Te chamo-se a Tereza Perfumada de alegria Põe a sua... Eu prefiro morrer! 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 . 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 que eu vá junto, Capitão? Não, vou sozinho para a briga de galho. E quero que vocês dois fiquem de olho e me avisem se algum desses safados vem até aqui para cantar Tereza. Como é que é? Uns comentários pela cidade, na casa da Veneranda. Eu quero ficar de olho aberto. Se alguém se assanhar para o lado de Tereza, me avisem. Eu vou te dizer uma coisa perto de cachorro. Eu sei que por essa cidade me chamam de bandido, de assassino, de ladrão, de trapaceador, de rinha, de galo. Tudo isso para mim não está dizendo nada. Agora, o que eu não vou admitir, mas nem debaixo da terra, é que me chamem de corno. Por isso, se alguém vier e se salientar com Tereza, com palavra, com gesto, seja lá o que for, quero que vocês me avisem. Pode ficar tranquilo, Capitão. Eu vou ficar de olho. Tereza? Chamou, Capitão? Quando eu não estiver aqui no armazém, eu não quero que tu ponha o pé fora da soleira da porta e que não converse com ninguém, principalmente os homens. eu não quero que tu ponha o pé fora da porta. Toma nota, cobra, cumpre tua obrigação e chega. Estamos entendidos? Sim, Capitão. Eu não costumo conversar com ninguém que entra aqui. já reparei nisso. Mas estou avisando só para reforçar. Eu gosto, eu gosto muito. Ah, muito bem. Com licença. Desculpem o mau jeito da moça. É que acabei de chegar e o Staco estava sem empregada. Então tivemos que arrumar umas pressas e a moça aí ainda não está habituada com os cuidados da casa. Se preocupe não, Dona Beatriz. Que nós viemos aqui mesmo é para lhe saudar e lhe desejar as boas-vindas. A senhora e ao seu filho, Daniel. As irmãs morais são famosas. As melhores doceiras da cidade. Sem contar Dona Ponciana, é claro. Bondade sua, seu Marcos Lemos. Fazemos essas coisinhas docinhos do interior. Isso não deve interessar muito a um moço fino da capital. Quase bacharel em direito. Sem falar na senhorita Berta Teodora. Que além de tocar piano muito bem, é uma excelente desenhista. Bondade sua, eu apenas arranho mal e mal algumas melodias no piano. Eu também bordo, cozinho, costuro, faço tricô e pinto. Dificilmente em Salvador encontrariam duas moças assim tão prendadas. E Dona Brígida, como anda? Cada vez pior, cada vez mais louca. Agora anda suja, esfarrapada. A única coisa que a mantém viva é cuidar da neta. E isso, apesar da loucura, ela cuida com muito carinho. É, a nossa filhada é muito bem cuidada por Dona Brígida. Que, aliás, só está lá por benemerência do capitão. Benemerência? Mas ela não é a mãe de Dóris, a sogra dele? É, mas nem todos teriam a paciência que ele tem. Bom, eu não gosto de falar muito. Mas a gente mora quase em frente à casa do capitão e as coisas não são bem assim. Que o capitão tem mais de devasso que de bom pai de família. E se tudo que Dona Brígida diz na sua loucura for verdade... O capitão é o maior tarado que já se viu nessa cidade. E quem sabe, em todo esse estado... Maldade. Só gente que não tem o que fazer que fala mal do capitão. E o que é que se pode esperar de um homem viúvo, só e com dinheiro? Me desculpe, Doutor Eustáquio, mas não estou falando das normalidades. Prefiro não adentrar no assunto das taras, porque aqui presente tem duas moças solteiras. Que tal, Daniel, se nós fossemos dar uma volta pela cidade, hã? É uma excelente ideia. Com permissão, mata e pata. Vou aproveitar enquanto minha mãe está em tão agradável companhia pra dar uma volta. E com o seu Marcos Lemos me interar um pouco mais da cidade. Faz tanto tempo que você esteve aqui que já não deve mais se lembrar das coisas. Com licença. Apareça lá em casa um dia desses. Venha tomar um cafezinho com a gente e comer os docinhos. Será um prazer. Até logo. Com licença. Com licença. Ah, não sabe como ele agradeço. Não aguentava mais aquelas conversas daquelas comadres. Dona Ponciana Moraes Azevedo é sem dúvida a língua mais feroz que se tem conhecimento por essas bandas. Essa não perdoa ninguém, hein? Sabe da vida de todo mundo daqui até Aracaju, da Aracaju a Salvador e não me admiraria nada se ela soubesse de tudo que acontece no Rio de Janeiro. Pois bem, o que acontece de bom por aqui, Marcos? Nada. Quer dizer, essa cidade é cheia de mulher. Não sabe? É. É, aqui os homens se bandeiam pra Salvador, pro Rio, pra Aracaju. Quer dizer, não há muito como ganhar dinheiro, não é? E o que sobra mesmo é esse mulherio danado. Agora, o sonho delas todas é se casar com alguém que vem de fora. E meu pai? Como é que se arranja? Já soube que ele anda com uma menininha aí que é muito bonitinha. Pelo visto, você já sabe quem é, não é? Ah, eu não conheço. Pois olha, é aquela que vem vindo ali. Ela é bem jeitosinha. Agora eu entendo porquê dos poemas eróticas. Vê essa mamãe. Que isso, rapaz? Parece maluco. É até que ela não é ruim, não. Mas, Marcos, qual é a mulher mais bonita da cidade, homem? É uma pela qual eu estou apaixonado. Aliás, a cidade inteira está apaixonada. Mas é a moleca do Capitão Justo. Capitão Justo? Amigo do seu pai, aliás, com o pai do seu pai. Seu pai que batizou a filhinha dele. E quem é a garota? É uma pequena deusa. Tereza Batista. Trabalha no armazém do Capitão. Tereza Batista. Eu entendo porque Capitão Justo trata a briga daquele jeito. Todos na cidade comentam. Quantas vezes você quer que eu repita? Quando a filha dela morreu, ela ficou maluca. Viver assim é uma maneira de se cuidar. O que o capitão devia fazer era mandá-la para um hospício na Bahia... ...para São João de Deus. Mas você sabe em que condições vivem os loucos. Oh, meu Deus do céu, ao contrário, o capitão permite que ela fique na roça, lhe dá de tudo Permite que ela cuide da neta E você sabe como seria fácil com o capitão, com as relações que ele tem, arrumar um lugar para ela no hospício Eu lhe peço encarecidamente, minha amiga Evite comentários ásperos sobre o capitão, porque ele é nosso compadre, nosso amigo e nós lhe devemos grandes favores Devemos não, meu amigo, você deve E creio que deve também dinheiro Dinheiro para os gastos, ou você pensa que o meu ordenado de juiz dá para as nossas despesas? Nossas? Não se esqueça, Eustáquio, que pago as minhas despesas pessoais com as rendas que herdei Aliás, com uma pequena parte que você não pôs as mãos e eu consegui salvar por milagre Ai, meu Deus, quantas vezes ainda vou ter que ouvir isso, meu Deus É o que eu te digo Tem muito mais de 40 anos O Daniel tem 23 Mas ela não aparenta mais do que 30 30 e pouco Se bem que esse ano, ela está muito mais nova do que no ano passado Vale a mim, Deus A Beatriz é a glorificação ambulante da medicina moderna Aquilo ali é tudo cirurgia plástica feita no Rio de Janeiro Ou você acha que ela teria corpo para ter aquele peitinho duro lá em cima? Os olhos, de repente, ficam olhos de japonesa E uma mulher que o marido está morando aqui no interior Que necessidade tem de remonsar tanto? Ela deve ter os seus motivos Pois tem Eu tenho umas amigas que moram na mesma rua São vizinhas de Beatriz em Salvador E sabe o que é que a mãe amantíssima fica fazendo? Cuidando do filho, como ela diz? Ah, fica a tarde toda no carteado, nos cafés E quando não tem ninguém Vai encontrar com o doutor Lírio Baeta Professor da faculdade Seu amante há mais de 20 anos Diz que no tempo de estudante Foi ele quem fez a festa Tia, a senhora é o que pode se chamar assim De uma pessoa muito bem formada, né? O que eu não aceito É que essas mulheres da capital Vêm aqui fazendo gênero de personalidade Que a Beatriz é gulosa de rapazes Por isso que tem necessidade de remendar a cara Recondicionar o corpo Botar meia sola Meia sola, não Sola inteira no corpo todo Estejam certas Que passar esse mês aqui nesse fim de mundo Pra ela é o maior dos sacrifícios Olha, nós vamos até lá Mas tome cuidado Capitão, ele anda meio ressabiado, não sabe? Venerando a dona do castelo Caiu na besteira de propor a ele Uma troca Tereza pra uma outra menina E mais burra ainda Disse que tinha uma lista de pessoas Interessada em Tereza Capitão, ficou com a fuga atrás da orelha? Só quero ver a garota Sou uma pessoa de paz Sem me cuidar Cuidado Cuidado Terto Sim, capitão Quem é aquele sujeito que está com o Marcos Lemos? Sei não Me parece gente de fora É Na certa é o filho da comadre Seu Marcos Lemos Esse é Daniel Filho do teu compadre Mas que prazer Eu tava mesmo me preparando Pra ir fazer uma visita Pra cumprimentar a senhora, a sua mãe Muito gentil de sua parte Mas Que milagre é esse Que trouxe vocês até aqui? Bem Eu vim andando aqui com o amigo Marcos Lemos E perguntei a ele Onde é que Onde é que moraram as As Moraes As Moraes? Sim Entendo Mas por favor Entrem Vamos até o armazém Vamos pelo menos tomar um café Um copo d'água Alguma coisa Não, 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 capitão Não queremos causar nenhum incômodo não Viu? Incômodo É um prazer receber o filho do meu compadre Vamos lá Vamos lá, seu Marcos Lemos Vamos lá Em qual das duas tá interessado? Pra quem veio da cidade Não tem o que fazer As duas, não é? Tu é dos meus Preparando o ódio Vamos entrando Seu Marcos Lemos Por aqui, por favor Vamos sim, obrigado Tereza Certo, quero Tereza Tereza, por favor Providencie um café pras visitas Mas aí Me conte Como é que anda Salvador? Bem Depende do que lhe interessa saber Eu, por exemplo Sou especializado em duas coisas Direito E mulheres Em que tipo de mulher? As do alto e embaixo Meritrício Tu é dos meus O amigo Conhece bem As casas de Salvador Todos os castelos E todas as pensões Da velha Taviana Que tem quase 50 séculos De Meritrício A casa da negra do Ninho A de Maria Petisco Na barroquinha Toda barroquinha Pelourinho Maciel Ladeira da montanha E tabuando O que o senhor quiser saber É comigo mesmo Pelo que eu vejo Nós vamos ter muito O que conversar Ha, 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 ha Ah Abertura Vai, diabo Capitão Enquanto ponho seco a fortaleza Posso usar seu armazém como trincheira? Das sete da manhã às seis da tarde Meu armazém está aberto À suas ordens Cafézinho delicioso este Posso de vez em quando Merecer um cafézinho igual a este Tereza Quando o amigo Daniel aparecer por aqui E penso que vai aparecer seguido Sirva um cafézinho pra ele Se estiver ocupada, ele espera Não tem pressa Não é mesmo, seu sabidório Pressa nenhuma, capitão Todo esse meu tempo É dedicado a este assunto A mais velha Berta Teodoro Parece que essa já não tem mais problema Já não tem mais nada pra defender Caminho aberto Um artista de ciclo que passou por aqui Me fez uns benefícios Eu cá não tenho muita certeza Mas que eles andaram aos beijos e abraços é certo Eu mesmo vi daqui do armazém Os dois de boca grudado na porta da casa dela Que houve muita sacanagem hoje Agora mais que isso eu não creio Onde diabos ele ia acender o pito Cajazeira não é Bahia Onde não falta lugar Nem mato, nem roça à vontade Aqui todo mundo controla a vida de todos O único que não liga pro que faz Nem pro que os outros dizem É o seu criado aqui presente Deixo falarem Vou comendo do bom e do melhor Em troca, não me meto com gente graúda Da lá e da vizinhança Quando me meti foi pra casar Eu prefiro caça rasteira Não dá trabalho Nem dor de cabeça Falando francamente Eu penso que a moça e o cujo andaram se esfregando E o resto é falatório De qualquer jeito também pra mim Não é lá essas coisas de mulher A mulher mais bonita que eu vi Toda minha vida Oxe, o que é isso? A mais bonita E aí não exagera Não é só pro meu gosto Já é um tempo passado Não que eu despreze Mas eu dou preferência às modernas E também conheço outras mulheres Sem comparação com... Eu sei lá Eu conheci num castelo É uma guinga É russa, polaca Eu sei lá que diabo era Aquela todinha loura Da cabeça aos pés Os cabelos chegavam a ser brancos Dizem que cabelo assim tem um nome É... Platinum blonde Isso mesmo Não é esse louro sarará Não, não é outra coisa É papafina Olha Eu, capulinho, tenho vontade de um dia Ir pra Europa Comprar Uma guingazinha Bem novinha Toda branquinha Inteirinha Bom, capitão tem bom gosto, hein? Ai, meu Deus Onde é que tem uma cama pra Aracaju? O afinador do piano Isso tudo vai custar uma fortuna Mas vale a pena A gente não pode deixar um moço desses Estudar o piano desafinado Se bem que eu acho que quem desafina muito mais do que o piano é você Eu não estou disposta a discutir Eu estou certa Absolutamente certa Que é Não é você Que ele vem visitar E depois É só ele chegar perto que você tem essas crises de mijaneira Crise de mijaneira não, tá bom? Ai, meu Deus do céu Ai, eu estou sentindo tudo de novo Eu garanto pra você que o Daniel está chegando Ai, retamente, meu Deus do céu Mãe Será que você não tem um balangandão qualquer, mas bonitinho Que me ceda pra dar de presente pra uma diva? O comércio local é uma droga Dá pena É uma vez que se encontra com uma tolinha esquisita Obrigado A mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É a sua hora ainda em botão E o seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só ver de mais ninguém É só ver de mais ninguém É só ver de mais ninguém Meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Teresa, meu bem E conto de ti por ti Gosto de tudo que é fruta Cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro Graça, carinho e amor Oi, quer saber de uma coisa Para dizer com franqueza De um ditado que dizia Que beleza não foi mesa Eu não sou o inventor Para falar de beleza Para saber de Teresa Só mesmo o nosso senhor